Música Ora bem, segunda-feira, 15 de janeiro, estamos a meio, meus amigos, estamos a mais coisa menos coisa, meio do mercado, temos aí algumas coisinhas, o mercado de janeiro eu confesso que não é o meu favorito, é sempre muito calmo e depois há muito futebol ali pelo meio e portanto não é brilhante. Ora bem, para quem está a ver no vídeo, só dizer que eu recebi algumas mensagens quando eu usei uma camisola dos Denver Nuggets, atacaram-me, disseram que eu não tinha o Laker Love e então hoje está aqui. Bem, vamos lá então, malta, vamos lá então, temos aí, vamos já começar com a novela, eu acho que é uma novela, eu diria que esta vai ser novela no verão, e acho que será difícil, neste caso ao Sporting, aguentar isto, mas para já vamos aqui falar de Diomando. Para você é senhor Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Eu sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o Capatage, os caracolos... Ora bem, Diomando está segundo o jornal, a imprensa inglesa, e houve um jornal português que também avançou com isto. O Newcastle está em Portugal para negociar o Internacional da Costa do Marfim, 20 anos. O Sporting está protegido, tem 80 milhões de euros de cláusula de rescisão, e, aparentemente, o Sporting não equaciona vender por baixo desta cláusula. Eu acho que mais cedo ou mais tarde poderá haver entendimento. E o que eu quis dizer, como acho que vai ser uma novela de verão, ele está na Cannes, ou no Cannes, tem 20 anos apenas, esta é, no fundo, a primeira época como indiscutível num clube de grande. Portanto, eu acho que ele não vai sair já, acho que seria preciso quase um grande volto de face nesta fase do mercado. Mas eu diria, mesmo até comparando com o Gonçalo Inácio, que o Sporting vai ter muitas dificuldades em segurar o Diomando. Eu acho que o Diomando não está ao nível de interesse de mercado do Jokeres, porque acho que o Jokeres realmente está a ter uma projeção diferente, mas não andará muito longe. Eu não pus a minha música. Não andará muito longe, e eu acho que, com os atributos físicos, a idade, a velocidade, eu acho que o Sporting vai ter muitas dificuldades em manter este jogador. Ele já está a ser titular na Costa do Marfim, no Cannes, provavelmente vai chegar a rondas, se calhar até ganhar o Cannes, quem sabe, e eu acho que o Sporting vai ter muitas dificuldades em segurar. Parece aqui o Newcastle a tentar antecipar-se à concorrência. E este é o grande problema do Sporting neste mercado de transferências do verão, desculpem, do inverno, é, pode haver alguma equipa que se quer antecipar. E aí, não é? O Sporting poderá perder o jogador. Para já, o Newcastle está a tentar fazer isso. O Diomando é um jogador que está a ser associado a vários outros clubes. O Chelsea era um dos grandes clubes falados, e é um clube que tem estado muito atento a estes jogadores do mercado africano. Obviamente, ele já não está no mercado africano, mas africanos jovens na Europa, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Eu diria que o Sporting faz aqui um negócio com o Diomando. Ele não foi particularmente barato. Acho que ele sete e meio, mais uns pozinhos. Portanto, ele não foi particularmente barato, não é? Ele foi contratado ao Midteland. Mas eu diria que o Sporting acertou na mucha. O track record do Frederico Varandas e do Hugo Viena, neste último ano, digamos assim, foi na mucha. Entre o Diomando, o Jokeres, o Yulman, com um bocado de sorte, ainda vão acertar aqui neste pontelo também, não é? Daqui a dois anos estamos a falar dele para o Bayern Munique, ou assim. Mas para já estamos a falar do Diomando. Esse sim é um craque, craque, craque. Sou fã, 21 jogos, 2 golos e alguma assistência para o Diomando? Já cá ver. Uma assistência para o Diomando? Muito bem. Por falar em golos e assistências. Paulinho, Paulinho. O Jornal Record avançou que ele recebeu uma proposta de árvore saudita. Proposta, obviamente, financeiramente vantajosa, mas preferiu não ir. Eu tenho sempre dúvidas quando este tipo de notícias sai. Ainda assim, o Paulinho está a fazer uma excelente época. Já valeu muitos pontos ao Sporting. Por Timurense, por exemplo. E na estreia, contra o Vizela também, na estreia do campeonato. E certamente mais, que eu não me estou a lembrar. Já leva 12 golos, uma assistência em 26 jogos, muitas vezes a sair do banco. Às vezes, e nos últimos jogos tem acontecido isso, a jogar ao lado do Jokeres, mais até descaído pela esquerda. E é um jogador, como sabemos, 31 anos. É um jogador que o Rubén Amorim gosta muito. Tem ainda contrato de longa duração, de contrato ainda mais de dois anos, dois anos e meio. Portanto, ainda está aí. Mas o Jornal Record avançou, que apareceu aí essa proposta e que o Sporting colocou a situação nas mãos do Paulinho, do género, pá, estamos a falar aqui de valores que se calhar não vais voltar a ganhar na carreira, ou nunca irás ganhar na carreira. E o Paulinho rejeitou e, portanto, fica em Portugal, pelo menos para já, porque quando o mercado da Arábia se chama, pode às vezes ser difícil e, portanto, vamos ver se isto vai ter alguma evolução ou não. Por falar em nada, não vai ter nada a ver. Gabriel Pires ou Gabriel Apelte, gosto mais de Apelte, ele não conta, o Benfica está a tentar colocá-lo. E aparece aqui a notícia que o Gabriel poderá estar a negociar com o Fluminense, o médio luso-brasileiro, que chegou a ter bons momentos no Benfica, a verdade é essa, mas não teve continuidade, ele esteve aqui três anos no Benfica, entre 2018 e 2021, sempre a jogar mais de 30 jogos, portanto, aliás, ele faz literalmente 100 jogos, 68, 98, 100, exatamente 100 jogos, centenário, Gabriel Apelte. Tem estado emprestado, já esteve emprestado ao Algarrafas, já esteve no Botafogo também, aliás, estava no Botafogo na última temporada, ou no último ano, porque no Brasil as temporadas é o ano, e agora fala-se aqui, o Botafogo não acionou a opção, ele está novamente, digamos que, na esfera do Benfica, o Benfica não conta com ele, e portanto está a tentar colocá-lo por empréstimo ao Fluminense, sendo que também há a hipótese dele rescindir contrato, o que é perfeitamente natural para um jogador que certamente quer dar um novo rumo à sua carreira. Ainda, aqui voltando só um bocadinho atrás, ao Sporting, mais até para falar dos Chaves, porque há aqui duas notícias dos Chaves, é uma notícia que já tem sido divulgada há alguns dias, mas vou juntar aqui em duas, o Chaves parece estar interessado em reforçar, e é normal, se não em último lugar, e já com um atraso de 4 ou 5 pontos para a primeira equipa acima. Aparecem aqui dois nomes, aparecem aqui o Junior Pius e o Dário Essugo, o Dário Essugo, o Sporting está a tentar fechar o Condreddy, caso isso aconteça, o Dário Essugo provavelmente entrará aí na conversa dos empréstimos, e o Chaves aparece aí como o principal candidato. E o Junior Pius, é um jogador que já passou por Portugal, passou por vários clubes, chegou a estar ligado, eu estou a ouvir-me com muitos S, vou baixar aqui o som. Chegou a estar ligado ao Futebol Clube do Porto, depois andou aí por vários clubes, nomeadamente no Passo de Ferreira, teve ali bons momentos em 18 a 19, rumou depois ao futebol belga, estava no futebol romeno, é um jogador nigeriano, teve alguns bons momentos em Portugal e é apontado também para o plantel dos Chaves, dos Chaves então que já se reforçou com o Vasco Fernandes e o Gus, jogador experiência, agora está a tentar o Essugo e também o Junior Pius, que pertence aos romenos do FC Botossani, Botossani, espero estar a dizer isto bem, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda em Portugal, só dizer que Hernani vai deixar o Rio Ave, vai rumar ao futebol da Arábia Saudita, não se sabe, aliás, sabe-se exatamente que ele vai assinar um contrato com o Al-Najma, 14º classificado da Arábia Saudita, está lá o Enso Fati, aparentemente. O Hernani já há pouco tem jogado 15 jogos, mas eu diria como titular muito, muito poucos, eu diria que ele só está no Rio Ave, porque o Rio Ave estava realmente muito apertado de manter os jogadores, ele, o Ucar já estão, pronto, se calhar já um bocadinho fora do que é o ritmo da Primeira Liga, o Hernani vai então terminar, rescindiu o contrato, ele tinha contrato até final da temporada, vai rescindir, vai rumar à Arábia, provavelmente com uma proposta interessante a nível financeiro, ele que já jogou na Arábia, ele jogou no Al-Weda de 2021, ainda fez aí 28 jogos, 5 golos e uma assistência, e agora vai então regressar neste caso para o Al-Najma, Najma, Najma, exatamente. Lá para fora, vamos ao Tiago Jaló, já tínhamos falado aqui várias vezes esta questão do Tiago, agora parece que está tudo fechado, vai então ser reforço da Juventus, é no fundo, Juventus para já antecipa só o Inter, e portanto o Tiago Jaló, que não jogou ainda esta época, porque ele está recuperado de uma lesão gravíssima, sofrida em fevereiro-márcio do ano passado, e portanto ele já está em Turim, e vai então assinar um contrato até 2028, portanto, 4 anos e meio? Sim, não, sim, 4 anos, 4 anos e meio, 4 anos e meio, exatamente. 4 anos e meio? Sim, 4 anos e meio, bem, eu com números. Aos 23 anos vai custar cerca de 3.5 milhões de euros, e porquê é que ele custa tão pouco? Porque ele está em final de contrato com o Lille, e portanto vai então arrumar à Juventus, isso é obviamente um passo em frente na carreira, curiosamente o Tiago já passou por Itália, porque ele termina a formação no Júniors do Milan, depois vai para o Lille, não sei se teve alguma coisa a ver com o negócio de Rafael Leão, talvez, não, se calhar não, talvez, se calhar, não sei, confesso que não sei. Vai depois para o Lille, não, não deve ter tido, não deve ter tido, deixa cá ver, agora estou curioso, agora estou muito, muito curioso, será que teve alguma coisa a ver? Não, não teve, não teve, não teve, não teve, não teve. E vai depois para o Lille, onde realmente explode, e mais importante que isso, foi campeão francês, naquele brilhante ano do Lille, e depois, e depois vai para, eu estou mesmo aqui indeciso, será que ele teve alguma coisa a ver com o negócio do Rafael Leão? Bem, não interessa, já sou eu a divagar pelos mercados antigos. O Tiago, então, depois teve essa oportunidade de ser campeão francês, e quando estava, até muitas vezes chamada à seleção, ainda que nunca tenha jogado, muitas vezes chamada à seleção, e estava ali, se calhar, na calha para explodir, digamos assim, como um dos grandes centrais do futebol europeu, teve a lesão, e não joga, então, há muito, muito tempo, na temporada passada fez 26 jogos, dois golos, e depois teve a tal lesão, é um jogador que eu gosto, particularmente, 1,90m, muito rápido, pode atuar também na ala direita, e, portanto, acho que a Juventus faz uma boa contratação, vamos ver como é que ele regressa após a lesão, mas, se tudo correr pelo bom, ele poderá ter bastante sucesso. Michael Olisse é uma das grandes jovens promessas do futebol inglês, ainda que ele tenha nacionalidade francesa, ele acho que jogou já pelas duas seleções jovens, portanto, ainda não, em princípio, de jogar pela França, mas não temos essa informação. É um jogador que tem estado aí muito bem na equipa do Crystal Palace, no ano passado, 40 jogos, 2 golos, 11 assistências, e este é 9 jogos, 5 golos e 1 assistência. Está a ser seguido pelo... Está a ser seguido pelo Manchester United, mas... Mas... Há aqui algumas coisas, porque o Man United, as últimas contratações que fez ao Crystal Palace, não correram particularmente bem. E, portanto, o... Portanto, falamos do Wan-Bissaka e do Zaha, Zaha, aliás, e, portanto, o Manchester United está um bocadinho reticente, mas, brincadeiras à parte, há aqui uma grande vontade de contar com este jogador, não só do Manchester United, mas no verão ele esteve muito perto de ir para o Chelsea. É um jogador que atua como extremo esquerdo, extremo direito, e, portanto, bom de velocidade, bom também de qualidade técnica, e, portanto, é um jogador que mais cedo ou mais tarde há de sair do Crystal Palace. Fala... Ele está avaliado... Ele está avaliado, se não estou em erro, em 50 milhões de euros, mas eu diria que a transferência andará bem mais perto dos 70 ou 80, porque é um jogador ainda muito jovem, 22 anos. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O Man United vai reciclando fornadas dos jogadores, era o Sancho, era o Rashford, agora vai começar a tentar uma nova, se calhar até com o João Neves e com o Alisson, vamos ver. Mas, alguma vez, eles vão acertar ali numa geração. Por falar em Inglaterra, acho que vamos ter aqui... Eu até podia ter chamado isto a novela. Novela Karim Benzema. O Benzema não se apresentou para o regresso ao trabalho do Alitea de Jeddah. Foi até cortado aí de uma digressão que o clube ia fazer. E, obviamente, levantou logo rumores e ele queria lá ficar. Já não é a primeira vez que ele dá algumas ideias de não querer ficar na Arábia. O que é normal, está a acontecer com o Anderson, estava a acontecer com o Sadio Mané e há de acontecer com mais jogadores. Especialmente aqueles que ainda não estão na fase de carreira do Ronaldo, que é uma fase já muito descendente. Eventualmente o Benzema também, mas não é descendente. É uma fase já de olhar mais para o final da sua carreira. E, portanto, já está a ser apontado ao Chelsea, o Pochettino, que era um avançado. Benzema é um jogador que, apesar de estar a jogar na Arábia Saudita, e bons números, atenção, 24 jogos, 15 golos, 6 assistências, no ano passado, ainda há meio ano, estava a ser o avançado titular do Real Madrid a fazer 31 golos e, portanto, é um jogador que certamente ainda dará muito jeito a qualquer clube. É um avançado poderosíssimo e, portanto, vamos ver quais é que são aqui as questões. Obviamente o contrato dele não é aqueles valores absurdos e ele ainda tem contrato até 2026, portanto, ele assina um contrato de longa duração e, portanto, não vai ser fácil, mas se o jogador não quiser ficar, já sabemos que os jogadores têm sempre muito poder. Para fechar, vamos só aqui ao Sevilha, que há bocadinho antes de eu entrar para aqui. Eu acho que isto ainda não é oficial, mas já começaram a surgir fotos do Hannibal Madsbury. É um jogador que pertence ao Man United. Ele que... Será que é Madsbury que se diz ao Madsbury? Madsbury. Ele fez 10 jogos pela equipa principal do Man United este ano. No ano passado teve emprestado ao Birmingham com 41 jogos, 1 golo e 6 assistências. É um médio centro, um médio boxe-to-boxe. Pode jogar também nas costas do avançado, mas é mais médio centro, com alguma capacidade física. É também internacional pela Tunísia e vai então rumar por empréstimo ao Sevilha. É um empréstimo de meia temporada, mas há uma opção de compra de 20 milhões de euros neste jogador que tem 20 anos. Eu confesso que só ouvi jogar uma vez. Não desgostei, mas pronto, é o que é. E portanto, Madsbury segue então para o Sevilha que também precisa de se reforçar. É que lugar está o Sevilha? Deixa cá ver. Sevilha, está nada mais... Ai, Jesus, décimo sétimo. Ai, Jesus. Jesus Cristo, décimo sétimo, porra, a lutar para não descer o nosso Sevilha. É verdade. Ainda estão na Liga Europa. Deixa cá a ver. Estão na Liga Europa e ainda ganham a Liga Europa, não é? Terminaram a fase de grupos da Champions no brilhante... Quarto lugar. Ah, exatamente. Quarto lugar, exatamente. No último jogo o Sérgio Ramos falhou um penalti e depois marcou a Tapanenca. Portanto, o Sevilha, bem que precisa de se reforçar. Impressionante. Também este plantel já não é particularmente brilhante, não é? Anda por aqui o Oliver Torres, o Rakitich, o Nemanja Gudelli que passou pelo Sporting. Mas pronto, é o que é. Bem, meus amigos, desculpem lá este ramble. Vamos embora. O mercado, já sabem que podem seguir tudo isto nas redes do 0x0. Podem seguir também o 0x0 nas suas redes e também no site. o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. Nemanja Gud 블� no site. O site do Cário moving para todos no site. yourniам след e o mercado é a minha parte mas não. Pega tempo A redundant Кол Anyway, igual a lei alguma coisa nos전� no site. Mas se dermota aning kim, thirteen, denas que não assumirou, Legenda por Sônia Ruberti